E aí galera beleza? Bom eu vim aqui no canal dizer o porquê dos vídeos, eu não tô postando vídeos por um problema de saúde, e não, não é febre ou na voz, e problema mesmo de cirurgia. Não vou dizer o que mais, não se preocupem, vamos lá, eu vim aqui no canal pra dizer, isso é dizer que o meu novo game, o Elp Caio, saiu e já tá publicado no Gamer Criator, vão lá o app, baixem meu jogo e avaliem com as estrelinha. Então é isso, fui.